O que a gente faz quando está frio? Fecha os vasos e aumenta a adrenalina, aumenta o hormônio da tiroides, até chega a tiritar, o músculo contrai para gerar calor. O frio congela aquele muco que reveste as vias aéreas. O rim tem que trabalhar mais para excretar, se não está perdendo por transpiração, ele tem que excretar mais. Então esses órgãos entram em sobreprecarga. Se você for uma pessoa que já tem a doença cardíaca, pulmonar, renal, isso pode ser a diferença, pode ser a descompensão da doença crônica. Queimadas próximas aos centros urbanos, crise hídrica, poluição sonora e do ar, a lista é longa. E esses problemas estão todos relacionados às mudanças climáticas. E também aos muitos problemas de saúde que nós temos. Para falar do tema, nesse episódio do Clima Sem Fake, o médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e estudioso pesquisador em saúde ambiental da Universidade de Harvard, Paulo Saldiva. Olá, primeiramente muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sou eu que agradeço estar aqui divulgando e falando sobre as mudanças climáticas. Eu acho que isso é importante, especialmente nos momentos de hoje. Muito obrigado. Nós, seres humanos, não somos imunes às mudanças climáticas. Essa é uma das suas frases para falar sobre a relação com a saúde. Como podemos associar as doenças respiratórias, cardiovasculares, com a emergência climática? Existem outras doenças relacionadas? A vida começa, possivelmente, no Paralelo 10, lá na Etiópia, num lugar que tinha calor. Então, o nosso grande desafio foi nos adaptarmos a regiões mais frias. Isso demorou, literalmente, milhares de anos. A cor da pele, por exemplo. Você teve que diminuir a quantidade de melanina na pele para poder ter luz suficiente para fazer a vitamina D. O tipo de habitação, as redes de solidariedade. O biotipo, você vê um etílpo. Ele é um gelínio. Uma pessoa que estava acostumada a correr e andar. E nós, correr atrás de cabra e morro. E um esquimó. Ele é completamente mais redondinho, tem mais gordura. Então, houve tudo isso. O que está acontecendo é que as mudanças climáticas, que a gente sempre diz que vão acontecer no futuro, daqui a décadas, quando a temperatura subir tanto de ter gravidez, tantos graus, e vai ter de devastar florestas. Você vê o urso polar caindo e as geleiras desgelando. Elas já estão acontecendo. Principalmente nas cidades que têm ilhas de calor. Então, vamos analisar. Indo agora... Ou seja, a velocidade nossa de adaptação é muito mais lenta do que a velocidade dos mudanças do clima, levando, então, ao descompasso evolutivo. O que a gente faz quando está frio? Fecha os vasos e aumenta a adrenalina, aumenta o hormônio da tiroides, você até chega a tiritar, né? O músculo contrai para gerar calor. Você ativa a gordura marrom, que produz uma espécie de aquecedor interno. Você começa a gerar calor internamente. O que acontece quando você fecha um vaso na periferia? A pressão arterial aumenta, aumenta. A adrenalina obriga que o teu coração trabalhe mais depressa. O frio congela aquele muco que reveste as vias aéreas. O rim tem que trabalhar mais para excretar. Você não está perdendo por transpiração, ele tem que excretar mais. Então, esses órgãos entram em sobrecarga. Se você for uma pessoa que já tem a doença cardíaca, pulmonar, renal, esses órgãos podem, isso pode ser a diferença, você descompensar uma doença crônica. Agora, vamos ao oposto, calor. Você tem uma vasodilatação periférica. Para você manter a pressão arterial, você não tem que... Se você tem um vaso que abriu, a resistência abriu, você tem que bombar mais depressa. Você tem menos volume, porque você perdeu calor. A urina tem que ser muito concentrada. Para você, a tua urina fica escura. Então, o rim tem que trabalhar também mais. Então, essas alterações extremas, quando a gente sai da zona de conforto térmico, tanto para frio quanto para calor, você tem uma sobrecarga maior aos nossos órgãos que controlam pressão, temperatura. Então, a gente tem esses dois extremos. Criança que não amaldereceu esses mecanismos. Idosos que vão perdendo em consequência do envelhecimento. Você tem as ilhas de calor e uma população cada vez mais velha e cada vez mais mutante. E um planeta cada vez mais quente. Nas cidades, construímos desertos, concreto e asfalto e fazem uma grande sobrecarga de temperatura. Então, talvez seja um argumento para que a gente incorpore na previsão do tempo e na questão climática, não só aquela coisa ecológica, mas também que as pessoas façam isso e benefício da sua própria saúde ou das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E ainda pensando nisso, a gente está enfrentando uma crise hídrica. Além da falta da água e tudo que ela traz, vamos dizer, existe alguma doença porque os reservatórios estão menores? O que acontece em relação à nossa saúde e à crise hídrica? Quando você faz um racionamento, o que acontece? Você fecha um determinado segmento daquela tubulação. O que acontece? A pressão cai. Então, pela mesma fresta que saía, pode entrar impureza para dentro. Se tiver um vazamento de esgoto próximo, é o caminho mais rápido para você ter uma diarreia. Então, em geral, mesmo em lugares com tratamento de água, existe, toda vez que você tem um racionamento na cidade de São Paulo, um aumento do surto de arreio. Porque também, se não chegar água no cano, as pessoas vão fazer postos, muitas vezes tem percolação de esgoto das águas profundas. Quando chove demais também, você tem inundação, né? A inundação que vai trazer a urina de rato e consigo a leptospirose, a hepatite C, e todas as enteroviroses. Então, por isso que também nós temos, depois de toda a chuva torrencial, quando você tem, então, o sistema todo não consegue aguentar, você tem surtos de leptospirose em torno de duas a três semanas depois. É matemático isso. E você tem mortalidade por causa disso também. Então, essas anomalias climáticas, quando foram pensadas as redes de invernagem, era com uma população menor e com quantidade de chuvas mais espaçada. Agora não, você tem muito mais gente e também uma impermeabilização do solo e uma rede que não consegue dimensionar a quantidade de chuvas que chega. Portanto, São Paulo inunda e todas as cidades brasileiras têm episódios de inundação trágica para o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil também acontece. Você cita o racismo ambiental a muitos problemas de comunidades e países periféricos. Uma das vertentes do problema está na saúde? O racismo ambiental acontece em nível de nações. Você tem práticas industriais alternativas econômicas que são, independentemente do... A mesma empresa tem padrões diferentes dependendo de onde ela opera. Então, quando você recicla aquele negócio do celular, uma parte dessa vai acontecer na África, a maior parte da reciclagem, vai acontecer na África e na Ásia. Bom, isso mostra que você, de alguma coisa, tira a sujeira de um lugar e leva para o outro. Você percebe, por exemplo, a população que migrou para Proveiras na América Latina aumentou extraordinariamente nos últimos décadas, mesmo antes da Covid. Você vai para a Argentina, por exemplo, o número de moradores de rua aumentou quase seis vezes nos últimos cinco anos, levando para as ruas gente que tem diploma. O racismo ambiental, como eu falei, para doenças como morte por infarto ou mortalidade infel, ela aconteceu recentemente, foi escancarada pela Covid-19. A doença começa no centro, foi trazida para quem pegou isso na Europa e trouxe para cá. Depois, ela foi migrando para a periferia, onde você tem moradias compartilhadas e famílias que não têm condição de fazer isolamento social porque elas têm que trabalhar para pagar a comida. Então, como é que você vai fazer isolamento social no metrô quando você tem que pôr no ônibus apertado? Então, como é que... É um discurso que, às vezes, é muito de gabinete. Quem morreu ali é quem manteve a cidade funcionando. Quer dizer, não são só os profissionais da saúde, é quem limpou a rua, é quem dirigiu o transporte, é quem manteve o comércio. Porque eles não podiam pagar o preço de ficar em casa fazendo aquilo. A cidade tinha que funcionar e eles pagavam aquele dinheiro. Então, eu acho que a gente está vendo que essa dissociação, embora as condições de vida, na média, tenham melhorado no mundo, o desvio padrão aumentou muito. Quer dizer, a diferença entre os países mais pobres e os mais ricos e nos países entre o segmento mais pobre e o mais rico vai aumentando. melhora todo mundo, mas a diferença vai se ampliando. Então, talvez seja o momento de a gente repensar um pouco essa estrutura de acesso à saúde, da vigilância epidemiológica e do compartilhamento. e incorporar no nosso vocabulário termos como compaixão, como solidariedade, como empatia. Diante de tudo que o senhor comentou, o que a sociedade civil, os governos, a sociedade pública deve fazer para resolver o problema? E o que o senhor vê dos resultados dessa COP? Será que piorou, melhorou? O pessoal ainda não relaciona o meio ambiente com a saúde? O fato de a gente estar discutindo isso hoje não se discutia há 10 anos atrás. Se você pegar um jovem hoje, é uma mudança cultural que tem que ocorrer, de valores. E isso é mais difícil do que uma mudança tecnológica. Você tem que mudar. As pessoas que hoje usam energia de forma demasiada, que pegam o carro para 2 mil litros de lata para comprar 150 gramas de pão na esquina, na esquina. Não é que elas são ruins, é que elas foram criadas nesse meio. Como tinha os fumantes. A gente caiu o número de fumantes não tanto pela conversão de fumante para esse fumante, porque a dependência de nicotina é muito difícil, mas porque os fumantes morreram. E houve uma desconstrução daquela simbologia artificial que se botia no cigarro, como sedução, sucesso, aventura e tudo aquilo. E assim como está acontecendo com a desconstrução dos combustíveis fósseis. Você vai ver que vai ter uma crise no mercado de energia, porque o petróleo vai cair o preço, porque vai começar a ser cada vez menos... Então, talvez o mercado e a mudança da cultura das novas gerações hajam mais depressa do que governando. Então, houve algumas mudanças nessa comportamental que eu acho que vai levar a gente ao mundo melhor. Tomara que seja tempo. Professor, muito obrigada pelo seu tempo e por toda essa aula que foi conversar contigo. Eu que agradeço, professora, e eu acho que quanto mais a gente discutir isso, mais a gente está acelerando esse processo de mudança cultural. tchau.